só vem bosta sabe bosta que se vê pra você tá vendo bosta pra mim só vem bosta pra você mas é ovo tá em qual a sua cor, Gabriel? Qual a sua cor? eu tô no rosa do short tô te vendo, tô te vendo aperta o tempo beleza, carinha Mas tem aqui, tô indo pro preto Ei, ei, morri, morri, morri O cara é hacker, filho da mãe A espada dele é de ferro e a fiara 2 Tem que levar um pau, mas eu já tirei dano dele Vai lá e mata Boa Te vinguei Te vinguei no autobus Você tava com o olho, não foi? Não Eu achei a melhor coisa Uma picareta é mais suave De oro? Aham Mano Tem como ganhar isso daí Taiga, taiga, taiga Ó, matei, matei, matei o cara Falou O cara ele chamou de hack O cara ele chamou de hack O cara ele chamou de hack Cara, ta impossível Eu não tenho nenhuma chance de ganhar isso Essa aqui eu tenho chance Essa aqui eu também tenho chance Não, sabe por que? Tem os caras que estão do meu lado? Não tem os caras que estão do meu lado? Então, um é full dima, o outro tem... Opa, tem bolsa Um é full dima e o outro é quase full dima Só o capacete é bota O cara que é de... Ai Tinha Eu joguei bem, joguei bem Mereceu Ela morreu? Ah Eu derrubei o cara Eu derrubei o cara mas morri O que é isso? Nossa, eu matei o cara com os paredezinhos É o bug Vamos jogar logo? Não sei se vocês estão jogando agora já Não Então vamos em qual? Eu vou me matar aqui e... Pra cima Paralulho Paralulho Calma, calma, não entra em nenhum ai Calma velho Eu não to nem aqui ainda Eu acho que é o pacão Eu acho que é o pacão Vamos no Rainbow debaixo Eipa Não tem Rainbow embaixo não No Kiko que ele... Do nada que eu entrei no SkyWall Eu não consegui nada Ah velho Volta ai Volta ai Já Já O que é Gabriel? Tem um negócio mais alto aqui Vamos entrar em qual? 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 Muschron, muschron Não conseguiu Entrei, entrei Entrei Fala que o recente está logo Boa, boa, boa Não, você entrou em outro Dá barra, Ruby, Matheus Oh Entrei Vai homem Entrei 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 Não sei Impossível Não consegui também não Gabriel Você entrou Gabriel? Muschron 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 Não consegui Eu entrei Eu já entrei no de Muschron Pera ai Relaxa Passou aqui Relaxa Vamos lá Vamos lá Vamos lá